Traidor. É, cara? É. Pô, todo mundo diz assim, o Bebeto foi o maior parceiro do Ronaldo... Foi, mas não é mais. Do Romário? Ah, foi? Me traiu. Política. Ah, e outra história. Pulou de galho? Pulou. Mas na política isso não habitua, não? Você não se acostumou? Ah, não consigo. Mas você vê isso todo dia. Tem algumas coisas na vida que eu levo pra sempre. Fora e dentro da política. Ó, você vê isso todo dia, não vê? Todo dia tem hora. Mas é quando é com um cara que você gosta, que você conviveu e que você tem uma relação de amizade em todo sentido, isso é triste.